A meninada adora passear na rua e perto do Dia das Crianças, então, é a tática perfeita para ganhar aquele presente. Para chamar a atenção, cores, muitas cores. Para eles não basta só um brinquedo legal, tem que ter sorvete. E o que você ganhou de Dia das Crianças? Pode. Já ganhou seu presente? Porque o Dia das Crianças é meu aniversário. Mas aí você ganha dois presentes ou um só? Só da minha mãe que eu ganho dois. O que você está pensando em comprar? Boneca. Você gosta de brinquedo? Sim. Fala, gosta. Tão. Após a queda nos lucros registrada no primeiro semestre deste ano, a expectativa é que a data comemorada no dia 12 de outubro gere resultados positivos. Segundo uma pesquisa realizada pela FEComércio em Minas Gerais, 60% dos empresários do comércio acreditam no crescimento das vendas com relação ao mesmo período de 2017. Em Juiz de Fora, o setor varejista espera alta nas vendas dos segmentos de vestuário, brinquedos, eletrônicos de 3% a 5%. Mesmo que seja de 3% a 5%, uma percentagem moderada, mas que possa ser melhor que o ano passado. Isso que é importante. De acordo com o presidente do Sindicomércio, de nada adianta o preço baixo se a vitrine não estiver linda e o atendimento ser ótimo. A recepção é muito importante na hora da venda, não só também a vitrine, porque é através desses atrativos que naturalmente o empresário vai conseguir o seu objetivo que é a venda. Eu acho que a recepção ajuda bem. Igual acabei de sair em uma agora porque não tinha vendedor. E o que você está pensando em comprar para ele? Ah, eu deixo ele escolher. E de criança é sagrado, tem que dar presente. Tem que dar presente, tem sim. Tem que dar presente.